Esse é mais um dia que o Senhor nos concede. Nele devemos nos alegrar e nos regozijar. Se você puder, feche seus olhos, curva sua fronte e vamos juntos orar. Querido Pai, queremos colocar em Tuas mãos a nossa família, nossos filhos, nossos pais, irmãos e irmãs, avôs e avós, tios e tias, que cada um deles possa receber as bênçãos e a proteção dessa oração. Onde quer que estejam, perto ou longe, aqueles que são mais próximos e aqueles que são mais distantes emocionalmente de nós. Se existe alguém a Deus nesse momento, angustiado por algum problema familiar, por favor, queira consolar, queira mostrar um caminho, que o Senhor nos dê o discernimento espiritual correto e emocional também, a fim de que possamos saber como agir, para que possamos receber perdão e perdoar, para que a nossa família realmente seja uma bênção para a igreja, para a sociedade. Ajude-nos para que a nossa família seja tudo aquilo que o Senhor sonha, tudo aquilo que o Senhor deseja. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Te dê a paz Amém.